Frio, 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 frio. Armazém do cavalo errante. Uh, rispa. Líquidas, onde viram? Desconto nas roupas de banho, shorts. E no bronzeador que eu mesmo inventei. E há? Ah, ótimo. Por acaso, aqui tem botas. Botas de inverno e vestidos. Na nossa sessão de inverno, bem ali. Ah, eu tava pensando. Será que uma outra mulher jovem... A rainha talvez teria passado por aqui? A única louca sair nessa tempestade é você. E esse moço? Uhul! Liquidação de verão. Cenouras. Atrás de você. Ah, é. Desculpa. Mas que nevasca nessa época, não? De onde será que está vindo? Da Montanha do Norte. Montanha do Norte. Deu 40. 40? Não, 10. Assim não vai dar, não. Isso é do nosso estoque de inverno. Onde a oferta e a procura tem um grande problema. Você quer discutir o problema de oferta e procura? Eu ganho a vida vendendo gelo. Uh, é um péssimo negócio pra se estar agora. Quer dizer, isso é muita... Falta de sorte. Ainda é 40. Mas eu posso acrescentar uma visitinha lá. Uhul! Oi, família! Uhul!